Hoje bora jogar Pop Playtime capítulo 3, então se liga que só lançou esse Pop Playtime capítulo 3 aqui que eu tinha reagido junto com vocês ao trailer é o seguinte, a gente tem essa Grab Pack aqui ó, que a gente pode usar e também tem essa máscara aqui, sabe o que é essa máscara? Tá vendo aquele gás tóxico ali? Pois é, aqui vai vir o catchnap, bora colocar essa máscara aqui e corre aqui ó, tá vendo esse barulho aí? Pois é, ele vem aí ó, não para que você vai correr sempre aqui, não olha pra trás, porque se você olhar pra trás, ele vai te pegar aqui, você tira a máscara, Corre, só corre aqui, não para, não para, só bora, só bora, véi, esse jogo tá muito top, eu já gravei a parte 1 e a parte 2, se vocês quiserem as 3 partes de um vídeo só, vocês comentam aí, beleza? Ok, aqui a gente vai, beleza? Tem aquela porta ali ó, a gente tem que clicar aqui, tá vendo? Tá mostrando aqui, a gente clica aqui ó, ó, pronto, o catchnap ficou lá, beleza? Bora botar, ó lá o catchnapzão ó, tá vendo a mãozinha dele? Pois é, agora bora dar o rolê nesse mapa aqui, que eu quero ver como é que tá esse mapa aqui, véi, e aqui, será que abre? Eu não vou clicar não, tô com medo de passar aqui o catchnapzão e me pegar, véi, mas bora ver que eu quero ver, tem vários detalhes nesse jogo, ó quem tá aqui ó, Kissimissizinha pra gente conversar com ela, mas bora ver que eu quero ver o que que tem de bom nesse jogo aqui, véi, o que que tem nesse mapa aqui ó, beleza? Bora ver, tem alguns secretos, algumas coisas aqui, o catchnapzão tá zoando demais, bora falar com a Kissimissinha, e aí Kissimissinha? Vixe, sumiu? Ah, não é, e aí Kissimissinha? É, é o catchnapzão que quer pegar, véi, como é que a gente vai fazer aí Kissimissinha? Ele está com muita raiva, parece né, que ele tava ali querendo derrubar a porta, querendo me pegar, beleza, isso daqui tá safe, ela falou que aqui tá, tá de boas aqui, tá em área segura, siga-me, bora lá, bora ver pra onde a Kissimissinha vai levar a gente, véi, esse jogo tá muito, mas muito massa, como eu falei pra vocês, se vocês quiserem as três partes, vocês comentem aí, certo? E a gente vai andando aqui, e vai olhando os detalhes, caraca, esse jogo tá muito top, bicho, bora falar com a Kissimissinha, antes da gente falar com a Kissimissinha, bora ver os detalhes desse jogo, tá muito detalhado, aqui não abre, certo, beleza, o que que é isso aqui, véi? Um buraco no chão, caraca, olha quem tá aqui, véi, caraca, eu esqueci o nome dele agora, comenta aí se vocês sabem o nome desse cabo aqui, véi, eu não lembro, eu só sei que é o panzo lá que a gente tinha que fazer do negócio da música, Eu não lembro o nome dele agora, esqueci, deu branco, opa, e aqui, o que que é isso aqui? Opa, olha aí, vou pegar, não dá pra pegar? Dá sim, consegui pegar, ó, o catnap, pra que que é, será, véi? Véi, não sei pra que que é, mas eu já peguei, tá de boas, ó, o catnapzinho, ó, tá de boas, bora falar com ela, e aí Kissim, qual foi a boa? Ok, escute, beleza, vou escutar, o que que você tem pra falar? Fala aí, eu não sei se você vai ficar seguro também, mais ou menos isso ela falou, mas bora tentar escapar daqui, beleza, bora tentar escapar, é, bora tentar escapar como Kissim, fala aí, pra gente sair fora, as portas, a porta fecha automática, parece, as entregas, fecha automática, eu preciso de sua ajuda, ajuda em que? Bora ver o que que ela quer ajuda aqui, véi, eu preciso que você faça alguma coisa pra abrir as portas, é isso, sim, aí, abriu a porta, a gente veio da onde? Daqui, não foi da prisão, então valeu Kissim, eu vou dar um rolezinho ali, depois a gente vem aí, beleza? Bora lá ver o que que tem nesse, caraca, deixa eu tirar essa coisa aqui, ó, fica escurão, tá vendo? Essa Grabber aqui tá com efeito muito, mas muito top, véi, por quê? Porque ela tá acendendo, véi, e aí, topzera, olha os detalhes desse jogo, véi, caraca, tá muito top, véi, sim, ele tá aqui, se eu for aqui ele vai me pegar, Então a gente tem que ir pro lado direito, que é pra cá, no caso, o Popletar Capítulo 1 tá como? Aquele corredorzão, caraca, muito top, hein, ó, lembra o Popletar Capítulo 1? Pois é, a gente deu uma olhada aqui agora, sim, e agora aqui? Não é aqui que a gente tem que ir? Véi, se liga só o que que tem aqui, ó, isso aqui tá tão escuro, que dá pra gente passar, eu pensei que isso era uma porta, véi, não parece uma porta? Fala aí, ó, abriu aqui que eu não vi, ó, mas bora lá, se liga só o que que tem aqui, ó, se liga, pra pra frente aqui que eu vou mostrar pra vocês o que que tem aqui, lembra isso aqui? Pois é, bora lá, usei um aqui, bora usar aqui, ó, se ligou? E pronto, e aí? Ligou tudo, tá tudo de boas? Ó lá, opa, caraca, passou alguma coisa correndo ali, véi, e agora a gente vai ou não vai pra lá? Passou alguma coisa correndo ali, vocês lembram que ela falou que tinha que ajudar ela a abrir a porta? Eu acho que aquela porta que a gente fechou, eu acho que o catnap passou, véi, caraca, coitado daqui se miss, véi, e agora? Pior, coitado da gente também, se o catnap vim pra cima da gente agora, véi, foi isso mesmo, véi, aqui, ó, abriu a porta que tava o catnap, véi, agora deu ruim, sim, se abriu, pelo menos a gente dá, bora bater o rolê aqui antes, A gente vê o que acontece lá, bora bater o rolê aqui, o bonito é se ele aparecer, né? Ó, a gente correu nisso tudo aqui lá no começo do jogo, vocês lembram, né? Não tinha o catnap, quer dizer, o catnap tava atrás da gente Eu tô indo aqui, mas eu não sei o que pode acontecer, certo? Mas dali pra frente, ó, a gente já não vai Bora ir lá onde o catnap tava, véi? Ou não? A gente tem que usar essa máscara aqui, ó, pra passar aqui, senão não vai Bora voltar aqui que eu quero ver o que que tem lá no começo, onde o catnap tava, eu quero ver o que que tem aqui no catnap O catnap tava desse lado aqui, ó, certo? A gente já começa aqui, o catnap vem daqui, ó, bora ver o que que tem nesse lado aqui, desse jogo Será que tem algum secreto, alguma coisa? Bora descobrir junto agora aqui E aí? Aqui não tem nada, só tem essa parede aqui, ó, bora voltar então Pra voltar, bora embora, bora ver o que que aconteceu que o catnap tava aqui e foi pro lado de lá Eu quero ver, será que o catnap foi conversar com a Kissy Missy? Será que a Kissy Missy pegou o catnap? Porque a Kissy Missy a gente sabe que ela não é nada besta não, né? Mas bora ver, bora ver o que que aconteceu O bom, eu tô voltando, tô andando nesse jogo todo, porque eu quero ver se a gente acha algum secreto, certo? Ó, a gente já achou esse bonequinho aqui, do catnap Se a gente ver o catnap, eu vou dar esse catnap de presente pro catnap Comenta aí, se vocês entenderam a piada Bora lá então, bora lá, bora ver o que que aconteceu lá A gente abriu essa porta, mas a Kissy Missy mudou, né, velho? Ela falou que era pra gente abrir a porta, só que quando a gente abriu a porta, eu acho que ela não contava Que a gente tava correndo o catnap, certo? Vá para dentro Ô, velho, não manda eu ir para dentro não Ó, dois, estação de ar Beleza Foi aqui que a Kissy Missy tava, não foi? Pois é, bora lá ver o que que aconteceu Prisão Opa Caraca Foi aqui, ó, essa porta aqui Não tava aberta Isso aqui a gente já viu, beleza? Bora pra cá então A prisão, será que aqui tem nessa prisão? Aqui não tem nada Opa Olha Que viagem E aí, Hug? Beleza, Hug, Hug? O guarda aqui é o Hug, Hug, velho Imagina, quero ver alguém vai sair daqui Ninguém vai sair daqui Quero ver se tem alguma coisa, algum secreto aqui Pior que até então a gente não viu ninguém preso aqui, né? Não viu ninguém Pra cá é o que isso aqui? Muito escuro, velho Tá muito escuro esse negócio E aí? Aqui só tem entulho Não tem ninguém preso desse lado aqui Velho, eu tô andando demais nessa fábrica aqui, viu? Nessa Play Care Eu quero ver se Aparecer O Catnap O que que eu vou fazer, velho? Mas bora E eu também quero ver Se eu levar um Jump aqui Se a gente vai voltar lá do começo do jogo Caraca, Kiss Miss, velho A Kiss Miss tá amarrada Então, Catnap Oi, novamente Caraca, e aí Kiss Miss? Qual foi o que aconteceu? O Catnap me prendeu O Catnap está aqui Mas é, né? Eu tô vendo Beleza, e agora? Eu vou olhar pro lado e pro outro aqui Fala ligeiro, Kiss Miss Caraca, velho Muito massa Doggate Dogday E Catnap está aqui Aquela parte do trailer lá Vocês lembram que a gente viu? Pois é Eu preciso que você Eu vou ajudar você Eu prometo Eu vou tentar um jeito de te tirar daí Sim, e agora? Vá para o buraco Que buraco? Será que é aquele buraco lá atrás que a gente tava? Bora lá ver, né? E aí? Eu não lembro Boa sorte Sim, será que é esse buraco aqui? Ou aquele lá atrás? Bora voltar lá atrás que eu quero ver Se é aquele buraco lá, velho Porque a gente viu que tinha um buraco aqui do lado aqui, né? Ok, esse buraco aqui E aí? Eu acho que não é esse buraco não, velho Caraca, tá escuro essa fábrica É, esse daqui também Não, velho Então deve ser aquele buraco na parede mesmo, né? Bora lá então Eu vou andar com esse negócio aqui Ó Caraca, tá muito bem feito esse jogo, velho Assim pra cá não é, né? Que aqui Tem uns entulho aqui e não passa É isso mesmo? Eu não subi pra ver se tem alguma coisa Não vai Mas bora continuar Bora lá pra frente Pra gente ver O que que vai ter lá na frente Sim, que se misto Então é pra mim ir naquele buraco ali É isso? Beleza, vou lá agora Não sei o que tem, mas Caraca, muito top, velho Topzera, velho Ó E aí? Pior que tá muito escuro, velho Não dá pro cara ver nada E aí? E aí? Sim Vou ter que andar assim Ah, tem ali, ó Achei um lugar Ah, eu lembro dessa parte do trailer Pra isso que a gente tá com esse catnap A gente vai botar o catnap aqui Beleza, mas bora dar uma olhada nessa coisa aqui Pra ver se tem algum easter egg, alguma coisa, né? Topzera Bora botar o catnap aqui Beleza E aí? E aí, catnap? Sumiu o catnap do nada Caraca E aí? Massa demais Peraí, peraí Deixa eu voltar, deixa eu voltar Deixa eu voltar, deixa eu voltar Cadê? 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 Bora voltar Bora ver se aconteceu alguma coisa com esse miss E aí? Fechou, velho Isso aqui fechou É, então a gente só vai pra frente mesmo É que se miss Se não te pegaram aí agora Deu ruim, viu? Vé, quando você estiver jogando isso aqui Vocês sempre, quando for o lugar escuro Vocês andam de costas assim, ó Fica melhor pra ver, certo? Bora Isso aqui é pra quê? Pra pular em cima Caraca, é pra dar um jumpzinho Então, bora correndo que ele pula Rapaz, eu fui jogar aqui, ó Eu fui E caí nesse buraco aqui Bora tentar de novo aqui, então No caso, quando a gente sobe em cima desse buraco Ele dá um jump, certo? Então Segura de pular e bora Jumpzinho, tá vendo? Tentei isso aí três vezes, velho Mas não consegui Vocês comentem se vocês conseguiam Então A gente vai entrar nesse duto aqui agora Certo? Vai pro lado direito aqui E aí Ó quem que aparece Ó quem que aparece ali, velho Vocês viram, né? Dog Day, velho Beleza E aí? O que vai acontecer agora? A gente vai andar Andar, 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 andar Vê, será que o Catnap Ainda vai aparecer? Ou ele prendeu aqui Esse missile lá e já era? O que é que vocês acham? Beleza Bora aqui Vê, esse jogo tá muito bem feito, bicho Vocês comentem aí se vocês conseguem jogar ele no celular, certo? Caraca É uma tubulação É o que? É um labirinto isso aqui, velho Na moral Ó Ó o tamanho disso aqui, bicho Caraca Muito grande Lado direito Lado esquerdo Comenta aí Ó Caiu Beleza A gente volta aqui Agora Pra prisão O que a gente vai fazer nessa prisão agora? Aqui é onde a Kissimissi encontrou a gente Ó ela aí Caraca Kissimissi botou um portão, velho Eu sobrevi... Você sobreviveu É Tô sobrevivo Tô 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 vivo Kissimissi E aí Pra onde a gente vai agora? Sim E aí Bora Kissimissi Eu tenho que escapar Dessa prisão Eu ajudo você agora Vai me ajudar Kissimissi? Então bora Só bora Kissimissi Vai me ajudar como? Fala aí Vai pra lá Pra frente Caraca Fechou, velho Que agora? Oi o Hugi-Hugi, velho Caraca Tava o Hugi-Hugi Era o Hugi-Hugi Que tava ali, não era? Parecia, pelo menos Caraca Levaram Kissimissi Agora levaram Kissimissi embora, velho Tem como Kissimissi sobreviver ali Mas não Vocês acham que ela sobreviveu ou não? Comenta aqui Como é que vai acabar esse jogo? Bora ver A portinha Up the door Beleza Tem outra coisa daquela lá Pra gente fazer outro puzzle De luz Entrar aqui Certo E agora? Pra frente Só bora Só bora Só bora Ó Aí a gente foi pro outro lado E aqui agora A gente vai ligar isso aqui Certo? Quando liga Quando liga O que que vai acontecer, velho? Caraca Será que o Catnap vai aparecer aqui, bicho? Ainda A gente já viu o Dog Day Bem que lá atrás A Kissimissi falou, velho Que tinha o Dog Day Tava aí Beleza Que a gente entra Também Massa Esse daqui pra passar É muito ruim, velho Ó Esse Jumpzinho Era pra ser outra coisa, né, velho? É ruim pra passar, velho Catnap E aí, Catnap? Vai vir? Ó A gente entra no buraco E agora a gente corre Não é porque o Catnap Deve tá vindo atrás Não é possível que ele não esteja Véi, se ligue lá na frente Pra vocês fechar aquela porta Tem que tá sem a Jackpack, beleza? Já foi A Grab, quer dizer Ó E aí, se o Catnap vir aqui A gente já Já Ele já vai ficar nessa fornalha aí, né? É ruim Não para não É ruim O bicho é enjoado Ó lá É ruim, ó Caraca E aí? Se tiver com o capítulo 4 Desse Desse Populetar Que vai ser muito massa, velho Ele não vai aparecer mais aqui Não é possível, velho Aqui a gente zera Ou será que aparece? Não é possível que ele apareça Abriu aqui Beleza E aí? O bicho é enjoado, velho Sim, e agora? Aqui a gente vai ter que correr de novo Catnap Enjuado, velho Botou a máscara Beleza Popzeira E aqui já era Abre a porta Caraca, velho Muito mais Muito mais Mas isso daí Esse foi o Popletai Capítulo 3 Se vocês quiserem mais atualização Desse jogo aí Vocês comentam Fala se vocês conseguiu jogar no celular É nóis E fui Valeu Tchau Tchau